Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas caixinhas lá nos stories. Se não participa, vai lá, deixa a tua questão que eu sempre procuro responder todos os dias um pouquinho. A caixinha de hoje diz o seguinte, 21 anos juntos, casados com dois filhos, brigamos desde sempre. Já fiz muita terapia, ele não aceita, tá difícil continuar, as brigas são pelos excessos dele, bebida, som alto e não ajuda em casa, tá? Vamos lá então, vamos por partes, tá? 21 anos juntos, casados, né, dois filhos, brigamos desde sempre. Assim, por que casar com uma pessoa que tu briga? Me responde. Provavelmente, tu vai ter uma resposta aí. Olha, eu casei com ele porque a gente brigava, mas ele é um cara legal. Ah, eu casei com ele porque a gente brigava, mas pelo menos com ele eu me sentia segura, sabe? Eu casei com ele porque, assim, a gente brigava, mas ele é um cara bonitão, gostosão, eu gosto dele. Casei com ele porque eu amo ele mesmo assim. Então, assim, tu resgatar o motivo pelo qual tu casou com essa pessoa, mesmo brigando desde sempre, vai fazer tu entender o porquê que tu deve continuar com ela. Não desiste dele. Se tu abraçou esse cara por tua vida, há 21 anos, tem dois filhos com ele, tá? Ele é a missão da tua vida. Vamos passar aqui, ó, gente, ó. Já fiz muita terapia, ele não aceita. Gente, terapia, tá? Na maioria das vezes, o psicólogo não tem a capacidade de resolver problemas simples, tá? Fica ali, ouvindo, 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 e não trata o que deve ser tratado, tá? Então, assim, eu não critico o teu marido por ele não aceitar a terapia. Até porque se tu já fez muita terapia e não resolveu esse problema aí, né, filho? Né? Ele não tá muito errado. Então, assim, a terapia, ó, só faz sentido quando o profissional é bom, tá? Quando tu fizer terapia com um profissional bom, tu não vai precisar fazer muita terapia pra resolver esse problema aí, a começar por isso, tá bem? Então, assim, não julga ele. Ah, ele não aceita. Ele não aceita? Não. A maioria das pessoas não tem resultado com terapia porque o terapeuta é ruim. É incapaz de resolver problemas do dia a dia, do cotidiano, tá? Se a pessoa não estuda nada além de psicologia, ela é incapaz de tratar um ser humano. Essa é a verdade, como um todo. Ele vai tratar uma partezinha desse tamanho aqui, ó. É o que o psicólogo faz com as pessoas. Tá? Só isso. A psicologia, ela trata uma partezinha do ser humano, tá? Então, se o profissional, ele não estuda filosofia, antropologia, metafísica, outras coisas aí agregadas, não vai resolver seus problemas. Simples assim, tá? Então, não julga o teu marido por ele não gostar de terapia. Tá difícil continuar? Sim, né? Sabe por que que tá difícil continuar? Agora a gente vai chegar no ponto central do vídeo. O ser humano, tá? Ele não foi feito pra resistir. O ser humano, ele foi feito pra progredir, caminhar, em ascensão, tá? Preferencialmente em diagonal. Pra frente e pra cima. Tu pode até resistir, assim como tu tá resistindo há 21 anos. Uma hora, ou tu vai desistir, ou tu vai explodir. Anota isso num caderninho, pelo amor de Deus. O ser humano, ele não foi feito para resistir. Isso é próprio de coisas. Isso é próprio de animais. O ser humano, ele foi feito para progredir, marchar, caminhar, em frente e acima. Se tu apenas ficar resistindo a esses problemas, tá? Essas brigas aí, tu pode até aguentar suportar mais um ano, dois anos, cinco anos. Mas tu tá sentindo que tu tá te enfraquecendo. Uma hora tu vai desistir. Uma hora tu vai explodir, tá? Ou tu vai adoecer, que é pior ainda. Então, o meu conselho é, não resista mais. Progrida. Como assim, Tati? Progredir. Não apenas ficar resistindo a esses problemas. Ah, eu suporto, eu suporto, sabe? Eu suporto ele, eu suporto essa situação, eu suporto as brigas. Eu suporto essas coisas todas. Não apenas suportar, mas progredir, marchar sobre eles. Presta atenção, tu tem um ser humano nas tuas mãos, tá? Pelo comportamento dele aqui, a gente pode julgar que é um ser imaturo, tá bem? Então, assim, tu vai ter que lidar com isso, sabe por quê? Porque foi tu que escolheu ele pra tua vida. Então, lida com as tuas escolhas, tá? Lida bem com isso, da melhor maneira que tu conseguir, tá? Pega esse ser humano nas mãos. Eu vou te dar algumas dicas, tá? Por exemplo, a bebida, né? A bebida é uma fuga. Por alguns instantes no dia dele, ele procura fugir da realidade dele. Então, cabe a ti, né? Cabia o teu terapeuta entender o porquê que ele foge da realidade dele. O que que há de tão ruim aí? Por que que a tua companhia não é tão excitante assim? Não é tão legal, entendeu? Por que que ele precisa de bebida pra suportar a realidade dele? Tenta entender, tenta ajudar, tenta penetrar o mundo dele, sabe? Não precisa beber, mas senta ali. Tenta conversar com teu marido, sabe? Tenta entender o que que é que ele tá fugindo. Quais são as frustrações da vida dele. Pelo amor de Deus, vocês são casados há 21 anos. Tu tem que entender que existe um problema central na vida do teu marido, tá? Principalmente a imaturidade. E que tu pode sentar na mesa com ele e ajudá-lo. Ajudá-lo a superar essas frustrações que ele tem dentro dele, pra ele não precisar mais fugir da realidade dele, tá? Segundo lugar ali, tu botou som alto. Então, assim, é uma pessoa que usa de artifícios externos pra chamar atenção. O som alto é mais ou menos assim, ó. A pessoa usando na pirotecnia pra chamar atenção. Ou seja, existe um vazio existencial, existe uma falta de essência na vida dele, que ele tenta tapar, né? Qual é a essência que mais supre todas as necessidades do ser humano? Ser amado. Presta atenção, quando teu marido for realmente amado por ti, ele vai suprir esse vazio que ele tem dentro dele, sabe? E essa necessidade de ficar chamando atenção. Essa necessidade de ficar fugindo da realidade. Porque uma pessoa amada, ela não tem necessidade disso. Ela se sente plena, ela se sente satisfeita. Todo relacionamento, ele é baseado em interesses, tá? O amor desinteressado é o nível mais alto. É aquele mais difícil da gente alcançar. Antes de alcançar esse nível de amor elevado, a gente tem que pelo menos ter esse daqui, ó. Que tá aqui, ao alcance de todo mundo. Que é o amor interesseiro, né? O amor interesseiro é o seguinte. Faz isso que eu faço aquilo, sabe? Então é bem simples. Olha, tu quer ter comida? Eu faço a comida e tu lava a louça. Entendesse? Olha, sei lá, de repente eu cuido da casa, tu traz o dinheiro pra gente se sustentar. Isso são acordos. Acordos que fazem um relacionamento se sustentar por anos e anos e anos. Tem um ditado que eu gosto muito que diz, o acordado não sai caro. Ou seja, a gente fez um acordo. Olha aqui, eu te supro nisso, tu me supri nisso. Sabe? Se de repente o teu marido, ele faz essas outras coisas, mas ele é um cara trabalhador, traz dinheiro pra dentro de casa, sabe? Não sei o quê. É, de repente tu oferece, né? De bom grado a organização da casa, por exemplo, né? Pra ele. Em troca dele. Trabalhar e trazer o dinheiro. Não sei. Ou de repente, não, Paty. Eu trabalho também, inclusive sei lá o quê. Eu faço mais do que o meu marido. Muito. Eu tô na hora de você sentar e fazer um acordo. Olha aqui. Existe uma casa aqui. Isso não é sobre ser homem ou mulher. Isso é sobre ser gente. Pelo amor de Deus. Se tu é gente, se ele é gente, vocês têm que ter uma organização dentro de casa. Sabe? Sentar e conversar é a melhor coisa que existe na face da terra. Fazer acordos. Ah, e tô reclamando que o cara não faz nada e o cara não faz nada. Mas nunca fiz um acordo com a pessoa. Nunca disse assim, olha, tu corta a grama e eu limpo o banheiro. É simples. Não é tão difícil assim. Então, é esse o meu conselho pra ti. Investiga. Por que que o teu marido tá fugindo da realidade? Por que que ele tá querendo, usando essa pirotecnia aí pra chamar atenção? Se não existe nenhum vazio, uma necessidade que ele tem de ser amado realmente, né? Uma necessidade que ele tem de ter uma realidade mais gostosa, mais bonita, né? Mais sadia. Eu sei que tá na tua mão essas coisas. Sentar, conversar, fazer acordo. Amar, se entregar melhor, sabe? Se entregar mais, amar mais, se dedicar mais. Se interessar pelos problemas do teu marido. É isso que vai fazer com que 21 anos de briga acabe. Aí tu vai dizer, nossa Tati, mas não sei o que lá. Sim. Não é tão difícil assim, tá? Não é tão difícil assim. O problema é que, na maioria das vezes, a gente não tem clareza mental pra resolver os problemas. Tá bem? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração.